Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como instalar uma impressora no Linux, tá? A gente vai estar instalando uma impressora HP Envy 5010, ela está usando Wi-Fi, ela não está usando cabo, nem rede, nem nada, Wi-Fi, tá? E eu estou com o Debian, mas também serve para Ubuntu, Kali, ou qualquer outro derivado, tá? Do Debian aí. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, é instalar alguns programinhas aqui, eu vou instalar para o terminal aqui, su.get, o "-y", para confirmar, o install, e esses programas, essas bibliotecas, HP Leap, Cups, o Cups Client, o Printer Driver GutenPrint, não sei o que tem isso aqui para falar a verdade, mas eu sei que foi necessário pelas pesquisas que eu fiz, System Config Printer e o HP Leap GUI. Bom, enfim, eu não vou instalar aqui porque já vai estar instalado, não adianta eu querer instalar para vocês, ele não vai fazer nada aqui, vai estar tudo instalado já, mas é só dar um Enter nessa linha de código aí para instalar esses programinhas aí, beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer? Vou ver aqui no menuzinho, vou digitar impressora e ele vai me dar isso aqui ó, configuração de impressora, certo? Inclusive a minha já está aqui, eu já tenho uma impressora aqui, né? Mas bom, vamos lá, vamos adicionar uma impressora nova, impressora pela rede, tá? O negócio é o seguinte, ele pede para localizar. Nesse momento aqui eu poderia tentar pegar um scanner de rede ou abrir o meu roteador para ver qual é o IP dela, mas o IP já está aqui, eu poderia vir aqui simplesmente para o IP e mandar procurar, tá? Mas se vocês viram que foi automático, tá? Isso aqui é uma máquina real, máquina de verdade mesmo, tá? Inclusive por isso que já está instalado aqui, mas é uma máquina de verdade. Vou clicar aqui nesse impressora então e vamos embora. Uma coisa que eu fiz testes aqui e percebi é o seguinte, deixa eu confirmar aqui, bom, por aqui mesmo. Impressora de rede e PP via DNS, tá? Vou dar um forward aqui, ele vai pesquisar pelos drivers. De antemão eu vou falar para vocês, quando que aparecer ele vai confirmar e mostrar. Não existe drivers na lista aqui, pelo menos no presente momento da série 50, tá? Eu vou ver que HP é recomendado, Ford novamente. Então o que acontece? Pode ver, 45, 24, 45, 45, 45, né? E passa por 55, 30 já. Não tem a 50, a série 5 mil. Que a minha é uma Envy 5010 All-in-One, tá? Não tem. Mas, bom, eu fiz, deixei esse recomendado que ele deixou aqui, tá? Funcionou, funcionou, pelo menos para impressão funcionou, ainda não escanei nada, ainda não pedi para imprimir dupla cara, né? Dupla frente e verso. Vou dar um forward aqui. Eu mandei, sei lá, o duplex, mandei esse lado duplex, tudo mais. Aqui vocês podem colocar o nome que vocês quiserem aqui, tá? Lembrando que aqui em cima tem espaços, aqui embaixo, do jeito que vocês bem entenderem. E pode dar um apply aí. Eu não vou pôr porque eu já tenho. Feito isso, existe... Eu tive um probleminha aqui, eu vou mostrar para vocês. Caso vocês tenham esse problema, vocês saberem mais ou menos onde está o problema aqui. Aqui, mais uma vez, deixa eu voltar para vocês verem aqui. Aqui, em propriedades da impressora, cria o botão direito, tá? Eu tenho aqui políticas, tá? Eu não quero compartilhar. Deixa eu aplicar, inclusive, isso aqui. Isso aqui estava compartilhado, acho que eu estava fazendo algum teste para o canal. Bom, ela normalmente vem aqui, não vem habilitada, tá? Então, você tem que vir aqui e clicar em habilitar. Bom, aqui estão algumas configurações. Eu não acho que... Nada que vale a pena mudar, que já vai estar mesmo, tá? Enfim, isso aqui nunca tinha aparecido antes. É a primeira vez que apareceu, que funcionou, vamos dizer assim, que realmente funcionou. Inclusive, está mostrando só a preta, não está mostrando as coloridas. Mas, enfim, já é um progresso. Nunca tinha funcionado antes, tá? E aqui, se vocês quiserem... Por acaso, aconteceu comigo de eu estar usando antes o... Não o DNS, mas o IP, o IP na impressora mudou. Então, é por isso que eu abri aqui para mostrar para vocês. Primeira questão aqui de política para habilitar. E segundo, para alterar aqui. Então, se vocês precisassem alterar o IP na impressora, Poderia... Teria que fazê-lo aqui, né? Então, vem aqui alterar e coloca o IP e tal e tal. Fala, agora, você vem aqui em alterar. Ele vai pesquisar. Você vai pesquisar e vai mostrar com a impressora, né? Novamente. Aqui o fabricante, isso aqui, eu não sei o que serve, Mas, eu não quis mexer, pessoal. Eu conselho vocês que fazeriam o mesmo, tá? Mas, eu acho que isso aqui não vai ter execução dos drivers que estão sendo usados e tal. Com a certeza. Enfim, é isso mesmo. Deixa eu voltar. Isso. Só que, como eu selecionei agora DNS, É porque, quando eu instalei, não tinha mudado as opções de DNS. Eu achei estranho, mas, bom, vamos para o IP. E eu acabei... Acabei de deixar a pessoa desligar alguns dias. Então, aconteceu de que o IP mudou. Deu release no IP, mudou. Então, agora com o DNS, Provavelmente não vai existir esse problema. Eu posso deixar ela desligada, Já que eu configurei agora o meu Linux para acessá-la via DNS, né? Que é essa indireção enorme aí, Com essa linguição de caráctere aí. Supõe-se que não é para poder mudar, Para parar de funcionar. Porque o IP não existe. Então, se por acaso você chegar em algum dia para imprimir, E você está usando o IP, A impressora está ligada e ela está offline aqui, Provavelmente vai ser esse o problema aqui, tá? Porque o IP mudou. Você está com o IP antigo. Eu vou mostrar rapidinho como que eu descobri o IP. Eu tenho aqui um... É isso mesmo, cara. Por que você não apareceu nada aqui? Eu tenho um scanner de IP. Eu escanei o IP dela e ele apareceu aqui. A gente está com 32 lá, né? Ah, o IP já mudou mais uma vez. Não, era 32, mas era isso, cara. Ah, está aqui. Perdão, 29. 32, era o antigo. Então, está aqui. HP 5010.ron, tá? Descobrindo o IP. Essa é uma das maneiras. Você pode vir com o IP aqui se você quiser. Tem um códigozinho antes. Isso de vez que você vai ter. Depende de como foi configurado. Depende de algumas coisinhas. Mas, enfim, é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês aí, pessoal. Eu perdi um pouquinho para descobrir como é que instalava a impressora aqui. Porque eu tive esse problema aí com esses programinhas que tinham que ser instalados. Ficou faltando um ou outro. Não sei se era realmente importante, mas não estava achando nada aqui na rede. E, por isso, eu demorei um pouco para conseguir instalar. Mas está instalado, está funcionando. Já fiz teste, já imprimi algumas coisas na impressora através daqui. Como eu disse, eu não testei o scanner ainda. Eu tenho que fazer uns trabalhos com o scanner. E eu vou testar. Caso não funcione... Se você vier aqui... Onde que era, cara? Deixa eu olhar para escanear aqui. Aplicar... Esqueci onde que era. Mas, enfim... Na própria impressora tem uma opção também. Caso vocês não consigam escanear, vão ter que procurar o programa até eu fazer o meu serviço. Se eu não conseguir escanear, eu faço um vídeo mostrando qual foi a solução a partir desse ponto aqui. A partir dessa instalação feita dessa maneira. Que aí eu mostro para vocês como foi a solução que eu encontrei para imprimir no Linux, tá? Lembrando... Eu estou no Debian. Mas isso aqui serve para Debian, para o Ubuntu. Imagina que você vê também. A interface pode ser um pouquinho diferente. Porque lá a maioria do pessoal do Ubuntu usa o nome. Para o Kali, para qualquer coisa baseada em Debian vai funcionar, tá? Eu cheguei a baixar o HP... HP Leap aqui, mas eu não cheguei a usá-lo através daqui. Mas você pode... Também tem a opção de baixar isso aqui e instalar. A maior parte daqueles programas que estavam instalados. Por exemplo, o Cups estava. O Cups Client eu acho que estava também. O HP Leap já estava instalado também. Só não a GUI, mas... Essa GUI que vocês estão usando aqui, que vocês estão vendo aqui, não é a do HP Leap, se não me engano, tá? Então, algumas coisas que já estavam instaladas aqui. Que não era algo que... Não foi algo que eu usei. Espero ter ajudado vocês, galerinha. E até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Se tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário para a gente. Não se esqueça de verificar as nossas redes sociais. E também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download.